Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Deve na Estrada. What's a web, hey? World Wide Web World Wide Web I live in a nuclear fencing instead At every media I have my best Olá a todos, aqui eu sou o Emílio Ayoko E estamos começando mais um Deve na Estrada, Guilda Frontend E hoje nós vamos falar sobre o Web Vitals, Performance e a Web Mas, para nos ajudar hoje aqui com esse assunto Temos nossos amigos lindos, maravilhosos aqui Começando pelo Will Oi pessoal, aqui é o William E o que eu tenho que falar mesmo? Performance na minha vida? Melhor performance da sua vida A minha melhor performance é quando eu estou no simulador ali atrás Coisa linda, hein? Queria E eu sou o Mário Souto, Deve Soutinho lá do YouTube E a minha melhor performance recentemente é dormindo no final de semana E aqui é a Kate A minha melhor performance é dormir só 5 horas E fazer 5 atividades totalmente nada a ver uma com a outra E conseguir fazer todas até o final do dia É isso Inclusive A Kate não errou na zoeira A Kate mostrou que ela é foda A Kate usou o espaço para jogar na cara que ela é foda Humilhou Me senti um merda agora Não, 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 protesto Melhor performance da Kate é quando ela está cantando Evanescence Ah, procure no YouTube aí Como é que é a Amanda Evanescence lá? Oi, eu sou a... O nome dela é do For My Evanescence I'm Emily For My Evanescence Ai, nossa É Inclusive a gente... Eu e o Mário acabamos de chegar de outra gravação Então são os dois dos 220 aqui A gente é performático, hein, Mário? E hoje eu fiz uma live e lancei um vídeo no canal Eu sou... Olha só Hoje tá foda Hoje tá que tá Nossa É O sobrenome trabalho E eu estou gravando no horário de trabalho E eu só quero jantar Pelo amor de Deus Me julguem E saindo aqui ainda vou treinar Vamos com isso Olha só Meu Deus Bora, bora, bora E eu tenho um filho É pra ver quem tem performance E eu tenho um filho Vamos trocar da performance pessoal Pra trocar pro performance dos sites aí Puxa pra nós, Emílio O que a gente vai falar hoje? Bora, vamos lá O assunto hoje é performance Já falamos bastante da vida aqui Bem, mas é performance na web Esse é o assunto hoje Querendo falar sobre Focado nisso E levando pra web vitals, né Então só pra dar um contexto Pra gente poder falar Acho que vale falar primeiro O que é performance, né E aí eu queria ouvir aqui De vocês lindos E aí? O que é performance? Performance focado na web Por favor, não carros, hein Porque o Will ali empolgado Ali com aquele simulador dele Não, esse simulador Significa que sabe aquele cara Que tem a bola Vai no campo Vai com chuteira Com braçadeira de capitão e tudo É o cara que menos sobe jogar Sou eu Ótimo Quanto melhor equipado Pior é Como você falou, o Kiko Exato Ótimo Mas vamos lá O que é performance na web? Olha, eu acho que Primeiro de tudo É complexo encaixar, né Tipo, o que é performance na web, né Eu acho que No final das contas Dá pra gente começar Por falar que performance Tá muito relacionado A melhorar a sensação Que as pessoas têm De algo ser rápido Ou devagar, né Então você tem uma performance rápida E uma performance lenta E aí a gente consegue Vim trazendo várias coisas Então você consegue trazer Se um site tá carregando rápido Se um site tá carregando De uma forma mais lenta Se uma aplicação Quando você clica num botão Ele demora muito Pra executar alguma ação Ou às vezes você tá Se você tá mexendo num site Ele demora Você executou a ação E ele começa Daquela travadinha ali Eu acho que Esses são momentos Que você consegue sentir Que faltou performance Acontecendo ali Alguém consegue dar Um complemento bonito Pra mim performance É usabilidade Talvez sim Talvez não Eu tô esperando muito O Will falar Porque quando ele fala Ele volta lá Vamos lá Will Fala alguma coisa, cara Agora você tá colocando Pressão em cima de mim Pressão Pressão é um modo história Em você, né Eu vou corrigir Só antes do Will Não é só usabilidade É user experience É experiência usuária Você tem que pensar Quanto melhor a performance Tem melhor você tá pensando Na experiência do seu usuário No seu dia a dia É que a gente pode pensar Em questão de histórico Até pro Will Pode até lembrar Porque se você pega em questão de Assim, olhando pra trás A gente usava o JavaScript Não pesado como usamos hoje, né Se você pega meadosos de Uma grande maioria de coisas Que a gente fazia Se você pega meadosos de Vamos lá, 2008, 2009 A gente, pré-JQuery ainda Surgindo A gente não tinha uma preocupação Pesada com performance ali ainda Principalmente em questão de memória Em questão de usando GPU da máquina Da pessoa, o que for, né No máximo você foi pensar Depois em performance Em questão de tempo De carregamento das coisas Foi nesse período Que a gente começa ali Olhando do tipo Ah, peso de imagem Fonte Um, sei lá O JQuery tá pesando ou não E começa uma escalada dali, sabe Então começa daquele pedacinho ali Tanto que na época Que a gente trabalhava em agência A gente pensava, sei lá Usar muito sprite, lembrou? Fazer muito sprite Porque queria carregar O mínimo possível E a gente já tinha um problema Do IE Do IE6 É, então Eu acho que você Eu acho que você Já deu toda a palestrinha No meu caso O que eu posso falar Pra completar, né Voltando um pouco De história Você tem que perceber Que no passado No Brasil A gente não tinha uma internet A gente ainda não tem Mas no passado Era bem pior O que você tinha De banda de internet Então você tinha Que otimizar o site Pra que Ele fosse carregado De uma maneira Que o usuário Não desistisse De navegar no site Então essa Era a premissa E por exemplo Na época que eu fazia A WPA1 Que era tipo Daqueles devices De mobile Que a tela Era cinza, né Você tinha que Colocar um Eu me lembro De ter feito um site Pra vivo Que a homepage Tinha que ter 10 kilobytes A homepage Tinha que ter 10 kilobytes Mas era pra celular, né Nessa época Era o WAP2 Então Banda de internet Pra celular Custa caro Mais caro do que Quer dizer Custava caro Não sei como é que tá Hoje em dia Mas eu acho que tá meio Assim, custa dinheiro, né No final É, no Brasil ainda é caro É, mas então E se você for pensar Numa empresa global Você tem muitos lugares Remotos Que tem clientes Em potencial Pro seu produto E você vai estar competindo Dependendo do tipo De empresa que você tem Você vai estar competindo Com outras empresas Que estão querendo O mesmo cliente Então Pensando em dinheiro Quem Entregar mais rápido O produto Pra aquela pessoa Vai ganhar mais dinheiro Antigamente Você otimizava Para a banda, né Da pessoa Então você tentava Otimizar Então você carregava Sei lá Se você tinha Um flash Você tinha Um conteúdo Que você carregava Assim Quando a pessoa Não tinha o flash Pra otimizar Entendeu Que é um pouco De SEO também, né E quando você tem Quando você tinha Um site um pouco Mais pesado Você colocava o loader Alguma coisa do tipo E aí isso foi Evoluindo ao ponto Que hoje a gente tem Aplicações web A gente não tem Só o website, né A gente tem Aplicações web E aí essas Aplicações web Elas tem muito Muito assets Pra ser carregado, né Pra você fazer Com que o aplicativo Funcione corretamente E aí nessa Que você Que essas Essas técnicas De performance Elas se evoluem, né Porque você precisa Não é só Um spritezinho ali Deixar de carregar Só usar a fonte De sistema Que eram as coisas Que a gente fazia antigamente E evitar Evitar usar javascript Por exemplo Tentar fazer animação Só com css Que era uma das Heurísticas que a gente Usava no passado Hoje em dia Isso não é suficiente Eu acho que O seu site ainda hoje Deveria funcionar Sem javascript Isso não é a prática Essa não é a prática É quase impossível hoje, né Inclusive A questão de performance Também pensando no usuário É aquela coisa Que você falou, né Se o site demora 4 segundos 5 segundos Em branco É o suficiente Já pra você perder Um usuário E o usuário É aquela coisa Você tem que reter O mais Sempre possível Então performance Nem sempre também É só sobre Performance não é só Sempre sobre O quão leve Ao seu site exatamente Mas sim a velocidade Que as coisas Aparecem pro seu usuário Porque ele pode Se manter carregando Durante um tempo Se ao menos Alguma informação relevante Que prenda o usuário ali For carregado Então Tem sites que acontece isso Você entra O site tá carregando ainda Você vê que tá A barra de load Mas você já consegue Navegar através dele Vendo algumas informações Importantes Agora se você tem um site Que ele é totalmente Tem muitas dependências Que é necessário Carregar tudo de uma vez Fica tudo em branco Você perde o usuário Em 3, 4 segundos Então performance Também é sobre isso O tempo de execução Que é feita As informações A gente consegue pensar Que performance Tá ligado a experiência E no final Ligado a dinheiro Boa Melhor performance Melhor dinheiro Também Acho que a gente pode Ir nessa linha também Tanto que Se você pega Sei lá A performance hoje Ligada a web application Que for web Hoje Você pega muito Por exemplo Pega o Angels Money Por exemplo Que há um bom tempo Vem falando de performance Fast mais money Então assim Você consegue ligar A velocidade O carregamento do seu site A sua experiência Ao todo E atrair mais dinheiro Se você pega Um tempo atrás Por exemplo Acho que na Amazon A Amazon tinha uma conta Ainda deve ter Eu não lembro agora Mas tinha uma conta Específica Tipo a cada 100 milissegundos Impactava X em dinheiro No e-commerce deles Então assim Envolve grana Seja um e-commerce Seja um produto Seja um lead O que for Vai impactar em dinheiro E no final é cliente Então no final É o que faz a máquina girar Mas Em cima disso Por exemplo A gente falou ali Na parte histórica De carregamento Experiência E tudo mais Mas esses são os tipos De performance Que a gente pode Levar em consideração Quais são os tipos Por exemplo Tem algo Como a gente consegue Definir Se existem tipos Eu acho que aqui A gente pode começar A tentar Pegando do primeiro ponto O Will trouxe Essa questão Da evolução As coisas A Kate Trouxe esse ponto Mais relacionado a dinheiro Então se você quiser Ver dados De gente que mexeu com isso E que está tirando vantagem disso Tem um site muito legal Que é o WPO Status E lá tem vários casos E links apontando Para notícias da Amazon De Walmart De várias empresas Que eles falam lá Que as vezes Subir 100 milissegundos No carregamento do site Impacto E 1% de performance Caraca 100 milissegundos Aumenta 1% de conversão E Aumenta performance Performance Fica meio estranho Mas 1% de conversão 1% de conversão Se você ganhar Mil Pode não parecer tanto Mas se você Vai ali na casa Dos bilhões Começa a fazer Uma diferença expressiva Esse valor Eu acho que o primeiro ponto Que a gente pode começar a trazer É essa questão Do peso Porque hoje Eu sinto que Muita gente que começa A programar A galera está começando A não começar Começando a não começar É ótimo também Mas por essa pegada A quantidade A quantidade de HTML Aumentou muito A quantidade de CSS Aumentou muito JavaScript Eu não vou nem dizer Hoje em dia A gente constrói A aplicação inteira Só baseada em JavaScript E tem muitos casos Que a galera não para Para pensar no custo Que esse JavaScript tem Que é de processamento E de outras coisas Que eu não vou falar agora Porque isso vai ficar Muito longo aqui Mas por essa parte de peso Acho que o primeiro ponto é Pensa que independente Do lugar que você vai trabalhar Você tem que entregar O arquivo Da forma menor possível Então muitas ferramentas Já fazem o processo De minificação De ofuscação do código De simplificar o nome De variável e tal Mas acho que uma outra Parada legal de falar É que por mais que a gente Esteja falando de web Mais focado no front É que tem pontos de performance Que transcendem o front E que não é porque Você é front Que não faz sentido Você olhar A gente está aqui na guilda Eu super indico Você dar uma olhada também Em tipos de compressão Que a gente tem para a web Entender como funciona A troca dos navegadores ali Que as vezes a gente ouve Falar de um tal De um GZip De um Broccoli Eu chamo de Brocolinhos A galera aí E as vezes não entende bem O que é É Brocolis? É verdura? É verdura isso? Brocolis? E assim né Estou falando bastante A questão do peso Então pô Se a sua aplicação O seu HTML Tem X caracteres Que pesa sei lá 1 mega Quando você otimiza ele Ele passa a pesar 500 kb ali Quando você comprime ele Usando algum tipo Dessa compressão Que é feita no nível De servidor Que no servidor Você habilita uma configuração Para ele fazer isso Você consegue ter um ganho Que você nem imaginava As vezes do mundo Dá tanto Mas para arquivo Que trabalha principalmente Baseado em texto Então CSS JavaScript Você consegue ter um ganho Absurdo E é basicamente A mesma lógica Que você tem com Gzip Essa compressão É como se o servidor Comprimisse o arquivo Passasse pela rede Ele mais leve E entregasse ele mais leve Para o usuário Que está acessando Sua aplicação Na ponta e tal É que a gente pegou É que você coloca Um tipo focado Em questão de peso Tipo a gente tem um lance De performance focado em peso Peso das coisas A gente pode colocar assim De uma forma simples A gente também tem uma parte Que você não colocou Mas tem sim Uma parte de Questão de processamento Da máquina Da pessoa A máquina pode ser Tanto um celular Quanto um computador O que for Tem um outro Esse é um outro tipo De performance Que acho que pega mais hoje Que aí tem algumas técnicas Que a gente Sei lá Se quiser falar agora Seja um code split da vida Carregamento assíncrono O que for Que a gente possa falar E são esses tipos de coisas Que vão ajustando Então peso Questão de experiência Como a gente falou E tudo mais Fala aí Will Você vai falar alguma coisa Não Eu acho que a gente ia falar Exatamente a mesma coisa Porque você tem A gente está muito alinhado É a segunda vez mesmo Eu sei que você é apaixonado Por esse assunto E as performance Que eu queria também apontar É que você tem a performance Que é baseada em runtime Que é como o Emílio falou Que é o tempo de execução Você tem o tempo de latência Também Que é uma coisa Que você precisa perceber Que é o quanto Quanto tempo Que você tem Entre Eu acho que a latência É muito fácil de você perceber No tempo É que assim Como é que eu posso Explicar a latência Will Essa aí eu tenho Eu tenho a ponta da língua Então solta Ó vamos lá Então fala Vamos no seguinte galera Pensa assim ó Você está na sua casa aí Maravilhosa E você quer Acessar um conteúdo Que está lá na Virgínia Beleza Ou melhor Eu vou adaptar para Nova York Porque Nova York É o que eu sei de cabeça aqui Nossa Como ele é cosmopolita Se você conseguisse ir Na velocidade da luz Se tivesse um cabo de fibra ótica Ligado Seu computador Num computador Lá em Nova York Ele ia levar 25 milissegundos Para ir até lá E mais 25 milissegundos Para voltar Então Na velocidade da luz Com um cabo ligado De fibra ótica Você vai dar uma ponta Até a outra lá Você vai demorar Esses 50 milissegundos ali E pense que isso É para pegar Qualquer informação Que você tem Na internet Então a distância Que você está Então se o seu servidor Está na China Não vai demorar 51 milissegundos Vai demorar muito mais E aqui eu estou falando No mais perfeito Dos cenários Onde a gente tem Um cabo de fibra ótica No mundo real O cabo de fibra ótica Que sai da sua operadora De serviço de internet Vira um cabo coaxial Que depois vira Um cabo de fibra ótica De novo Que depois vai para um provedor Que passa no cabo submarino Que chega Não sei aonde E tudo isso Adiciona lag Exatamente Tudo isso Vai tendo conversões Nesse tempo E esse tempo perfeito De 51 milissegundos Vai aumentando Então muitas vezes Nem o peso A sua aplicação Pode estar mais leve do mundo Mas ela não vai estar Perfeita em performance Porque você está acessando ela De um servidor Que está lá na China E um outro ponto Que é importante também Que aí você começa A juntar aqui Quando você está assistindo Por exemplo Um filme Em algum serviço De streaming vermelho Que a gente tem dois Como exemplo O YouTube E a Netflix Por exemplo Você não consegue baixar Um giga de arquivo De uma pauda só Na rede Você tem um limite máximo Que você consegue baixar Das coisas ali E aqui você começa a ver Que as coisas vão se juntando Por quê? Quanto mais longe você está Mais tempo demora Para pegar a informação E trazer E como você não traz inteiro Você não traz um giga De uma vez Você tem que se preocupar Que essa informação Vem de vários pedacinhos E aí para quem for mais nerd E meio doido Que nem eu Se você for procurar A especificação Que determina O quanto que passa Desses pedacinhos É o protocolo TCP Então no geral Quando a gente está Trabalhando na web Trabalhando com o protocolo HTTP E tal E ele começa Passando somente 14kbytes O Will pode me corrigir Se eu estiver errado Aqui agora Eu estava com o número 13 Na cabeça Então eu acho que A gente errou por um Eu não sei se está certo Mas a gente errou por um É Fiquem abertos aí Manda nos comentários No Twitter Lá para a gente Então pô Olha que engraçado Então Se o seu usuário Pesa 1 mega Você começa baixando O primeiro pedacinho Dei de 14kbytes Você pede lá Para o seu servidor Nova York Traz isso pela rede 51 milissegundos E imagina Quantas vindas e vindas Você tem que dar Lá no servidor Para baixar esse 1 mega Então Tudo isso é uma coisa Que você tem que pensar Quando você coloca Uma lib a mais Na sua aplicação Quando você coloca Uma imagem nova Assim o time Na sua aplicação Tudo isso tem um custo Muito alto Que quem paga É o seu usuário E só para te acalmar aqui Esse lance Dessa ida e vinda A primeira vez Ele baixa 14kbytes Mas para cada vez Que eu completo Uma ida e uma volta Ele vai dobrando A quantidade Até entender Que houve uma perda De dados ali Que ele começa a perder Pacotinhos Que ele está passando Eu não sei o número exato Que começa a perder Mas cada uma Dessa ida e volta Se você quiser procurar Mais sobre O nominho Disse RTT Que eles chamam de Round Trip Travel Não Round Time Travel Isso do que agora? Aí Aí eu já não sei Aí já abusou RTT Eu vou pegar o significado Aqui É Round Trip Time Então é esse tempo De ida e vinda Do protocolo Do protocolo RTP Para você pegar Esse conteúdo e tal E parece que eu te falei Uma licença de foguete Aqui agora Super de rede e tal Mas é uma parada importante Porque pensa Se você consegue fazer Um site Onde O HTML da home dele Vamos fazer um link Cool agora Consegue vir em 14kbytes Você vai demorar Você vai demorar Os 25 Para ir Mais 25 Para voltar Você vai demorar 50 milissegundos Para trazer o conteúdo Então Entender como funciona Essa distância Conseguir fazer o cálculo Putz Quanto pesa Meu HTML hoje Quantas ida e vinhas Meu usuário está dando No servidor Para conseguir trazer Isso daqui Você começa a conseguir Metrificar E ter algo mais claro Para conseguir olhar No longo tempo Se você está realmente Efetivamente melhorando A performance E trazendo benefício Para o seu usuário De verdade E aí Além dessa Da latência Dos outros tipos De performance Que eu mencionei Você também tem A performance De memória Também O quanto você Porque Isso tudo Por exemplo Isso tudo Vai adicionando Porque no caso Se você está Por exemplo Acessando um produto Ou um aplicativo Via um dispositivo mobile Tudo isso conta Porque vai contar Por exemplo No quanto de bateria Que o celular Vai gastar Eu sei que Para 80 Ou 90% Dos casos Das pessoas Que estão nos ouvindo Isso não vai Não vai Não vai fazer diferença Entre a vida e a morte Na aplicação Mas para aquele 1% Isso pode Ajudar bastante A melhorar A aplicação Eu acho que Eu acho que isso Eu acho que É basicamente isso Não sei se eu estou Esquecendo algum Outro tipo De performance De cabeça Agora não Ah de rendering Rendering Performance de rendering Tem um lado Da própria empresa Dos servidores Eu acho que a gente Falou isso Em algum episódio Anterior Que toda vez Que o usuário Acessa um arquivo Esse arquivo Ele é Entra nesse Todo esse protocolo E isso tem um custo Para o servidor Então imagina Se você tem Arquivos gigantescos Para o seu projeto E tudo mais Entra sei lá 10 mil pessoas Ao mesmo tempo Baixando Sei lá Dá um tamanho Grande aí Gente De projeto Uns 100 MB Já é grande Não 400 MB Para mim Um MB Já é muito grande É eu acho que Um MB Já é gigantesco Eu estou chutando alto Aqui Tirando imagem Tirando imagem Tirando imagem Um mega Acho que já Já está grande Não Estou chutando aqui Alto mesmo Para a galera Imaginar o custo De baixar isso De sei lá Mil usuários Acessando e baixando isso Você pega aí A AWS da vida Depois vem as surpresinhas Na fatura da AWS Só vem a galera Eita Lasqueira A fatura E é por isso também A gente tem A performance Ela é voltada Para o cliente Ela é voltada Para a empresa Para o desenvolvedor Que está desenvolvendo Aquele projeto Então é Ela envolve Várias coisas E tem vários benefícios A gente Entender sobre ela E tratar ela Com seriedade Só pegando até o ponto Que o Mário tinha colocado De latência Que ele tem uma explicação Bem profunda A questão de resolver latência Uma forma que a gente resolve Na web É com CDN Justo Acho que vale colocar Esse ponto Que você colocou Uma explicação tão profunda Que as vezes a pessoa Pode falar Meu Deus Rita Ele falou sobre latência E agora? Mas olha que legal Você trouxe a CDN E agora Se a pessoa conseguiu Pegar a ideia Do São Paulo Nova York aqui Se você trabalha Com uma CDN Que vai estar Multiplicando o seu conteúdo Disponibilizando Em diferentes computadores Pelo mundo É mais fácil De explicar Se você tiver um serviço CDN Que tem no Brasil Na Ásia Qualquer usuário do mundo Vai acessar o seu conteúdo O que tiver mais perto dele E aí você consegue Diminuir a latência Do jeito bem prático E Omar Explica pra galera O que é a CDN Pra quem não souber Boa A CDN A gente gosta de mandar Acrônimo Porque a área é isso Se você consegue fazer Uma palestra inteira Só com acrônimo Mas CDN É uma rede de distribuição De conteúdo Então existem Vários provedores O que eu acho Que é Até recentemente Teve a treta Que a Fastly caiu E um outro Que é bem popular Também É o CloudFront Da AWS Então basicamente Alguma rede Que vai fazer Um cache muito forte De algum tipo de conteúdo Que você passar pra ele ali E você consegue Disponibilizar Esse mesmo cache Em diferentes regiões Do mundo Então segue nessa O usuário que estiver acessando O próprio servidor Vai tentar entregar O conteúdo que estiver Mais perto desse usuário Boa E a CDN Resolve a latência Legal A gente falou bastante De o que é performance Vários tipos E eu acho que isso A gente consegue dar a base Pra entrar num assunto Que também compõe O tema de hoje Que é o Web Vitals Aí Bem Alguém quer comentar O que é essa loucura Que o Google inventou Pra melhorar a performance Na web Eu não sei o que é Web Vitals Então alguém me explique Eu confesso Que eu tô um pouco Por fora A gente até conversou Na última Falou sobre Web Vitals E tudo mais Mas faz tempo Faz tempo que eu não trabalho Pra projetos públicos Então você meio que Deixa de olhar Pra esse tipo de assunto Mas acredito que o Mário Aí tem um bom Um bom contexto Para nos dar Estou certa, Mário? Você tá com a performance Em dia? Tá com a cabeça aí, Mário Pra falar com você Brilha, Mário Bom, eu tô meio Meio em dia aqui Mas dá pra começar, né? Então quer dizer Que a gente vai explicar Uma coisa que ninguém sabe Não, peraí Não, calma Não, não é que ninguém sabe Calma, gente Tô brincando Eu vou Vou dar o chão Que é pra vocês brilhar Não, mas você já percebeu Já percebeu que o Mário Já começou Já se esquivando? Não, eu não tô meio Up to date aqui Eu só vou dar uma Vou dar uma olhada aqui Vou ver como é que é Tô estudando Nossa, eu tô passando mal Aqui, gente Mário sabonete Não é Mário soltinho, não Caralho Vamos lá, então, aqui, ó Então vamos fidelizar aqui Produção, corta aqui pra nós Vamos daqui, então Aqui, agora Não, não corta não Pode deixar Não corta não Coloca tudo Pode deixar Eu quero Eu quero que a máscara caia Aqui tem informação Aqui tem informação Então, assim Deixa eu pegar aqui Vamos falar, então Da tela do WebVat Então, ao longo Da história das interwebs E tudo mais A gente foi trazendo aqui Pra vocês vários pontos De diferentes formas De medir performance, né? E, então, a gente Tem formas de carregamento Tem latência Tem os custos de memória E tudo mais E o Google Viu, de uns anos pra cá Eu não sei exatamente Qual foi o ano ali Que a gente tava com Muitas métricas 2020 Mais de 2020 2020 Mas eles vieram Cantar na bola um pouco antes Não veio, não? Me confirma, hein, Bill? Não, eles já tão vendo isso Há um tempo Mas o Core Web Vitals Foi em mais de 2020 Que eles anunciaram O que é Essa métrica de Web Vitals Ah, o Emílio é um fofo, né? Então, e aí Eles começaram a tentar Quebrar Então, ao invés de você ter Várias métricas Se você se preocupar Que ainda é importante, tá? Entender a essência De tudo que a gente Tá te falando É o que vai te ajudar A resolver as três Que eu vou falar agora aqui Então eles concatenaram E viram que, pô Em três métricas Eles conseguem pegar Pontos que pegam Carregamento Interatividade E estabilidade visual Aí você fala Pô, como assim? O que quer dizer Esse carregamento aqui? Então, bom O carregamento Pega muito forte Nessa questão Que a gente veio trazendo aqui De latência De peso de arquivo E tudo mais E se você quiser procurar No Google O nome da métrica Que eles consideram Importante agora É o tal do LCP Que é o Largest Content Full Paint Na prática ali Ele vai pegar Uma parte que a galera Considerava antigamente De carregamento Que eles chamavam De Above the Fold Que é a primeira dobra Do seu site ali O quando que carrega Aquela primeira parte Que tá visível No celular Ou no computador Quando você carrega E um pouco a mais que isso Esse um pouco a mais Varia o tamanho ali Eu não vou saber dizer O certo agora Certinho aqui Mas ele considera Que é um carregamento Grande o suficiente Pro usuário começar a scrollar E aí não puxar o site Um pouquinho pra cima E tá tudo branco embaixo Então a ideia é que o usuário Vai abrir a sua aplicação Ela o mais rápido possível Vai ter um conteúdo Igual a Kate A Kate disse de um jeito Muito bonito hoje mais cedo Eu queria conseguir dizer Eu não vou conseguir dizer Kate, você lembra como é que você disse? Então quer dizer Que eu não posso fazer Um website home office Que tá com a camiseta bonita E de cueca por baixo Exatamente Não pode E aí se você levanta Aí mostra Foi aquilo que eu falei O LCP É aquilo que Legal Você entrou no site A primeira coisa Que você vai entregar Pro seu usuário Independente se carregou Totalmente o site não Mas o primeiro conteúdo Relevante Então não mostrar só um header Mas mostrar um conteúdo Que interessa o usuário Que vai prender o usuário ali Não precisa ter carregado inteiro Então esse Eu citei logo no começo É o LCP Exato Que hoje o Google traz Como métrica E é legal Que aqui Você fala Pô, mas a minha aplicação Que eu trabalho O designer A designer inventou Tem aquela imagem Hero Caralhesca de grande Lá no topo do site Que eu faço agora E é legal Que se você Começa a rodar A ferramenta de análise O próprio Lighthouse Que tem no seu navegador Embutido E que tem o site Pra você olhar Ele vai te dizer Se o LCP Do seu site Tá bom E tem no Chrome Tá no browser Eu sou usuário De Firefox Não tem no Firefox Tá, desculpa Tá no Chrome É o que eu falei Browser, né Eu generalizei aqui É porque 80% É quase tudo Mas enfim É O meu segundo browser O meu segundo browser É o Safari Errou O Safari Caraca Você lê isso Nossa, agora Acabou o assunto, né Pelo menos ele pega Ele pega uns erros Da galera Continua, Mário Seja mais inclusivo Por favor Tá certo Então gente, ó O Chrome Tem Lighthouse E aí quando você Começa a rodar Você vê que, pô Faz o teste lá Quando você tiver uma imagem Em zona grande De uma carregando Você vê que essa imagem Ela vai, sei lá Se ela for uma imagem pesada Ela vai demorar pra carregar Então a própria ferramenta Lighthouse Vai tirar vários prints Do seu site E você consegue ver Que, pô Em 0 segundos Você não tem nada Em meio segundo Não tem nada Em 4 segundos O seu HTML Do menu já carregou O seu fundo Tá branco ali E só no quarto segundo Que a imagem pinta Então o Google vai falar Ó, o LCP Na sua página aqui Tá meio ruim Você pode tentar Trazer alguma coisa Que tenha significado Pro seu usuário Ao invés de só carregar Essa imagem em 4 segundos E às vezes Só de você botar Uma cor no fundo Não deixar o branco Deixar uma cor próxima Da cor que tá na imagem Você já consegue Agradar essa métrica E ela melhora E quanto mais próxima Essa cor For da cor Mais predominante Da imagem Tá legal Tem até uns serviços Eu até esqueci o nome Eu acho que é Blur É blur Se eu não me engano Que ele consegue gerar Baseado em qualquer imagem Que você passar pra ele Não só uma cor sólida Mas como se fosse um espectro De cor ali Pra deixar o mais próximo possível De como se a imagem Ela quase tivesse carregado E aí quando ela tiver carregada De verdade Você troca Então ele gera Como se fosse um conteúdo Em texto De uns 30 De 30 caracteres ali Que pro LCP Pro usuário Que tá olhando A sua aplicação ali Isso é importante falar Sempre pensa que essas métricas São do ponto de vista Do usuário Então é a sensação Do usuário De que a aplicação Tá carregando Com algo efetivo O mais rápido possível E não tá tendo Transformações muito bruscas Sabe uma técnica legal Que eu vi uma vez Era É lógico Se essa sua imagem Não for minificada Não tiver o strip Do headers Tem um header lá Que você pega Tem um sample Em baixa Ultra baixa Resolução da imagem E aí você tem Um arquivo JavaScript Ou um script qualquer Que pega Esse header E coloca como Imagem Embaixo da resolução Com blur E aí quando a sua Como placeholder E aí quando a sua imagem Ela tá carregada Ela faz o replace Isso é bem legal Exato Funciona do mesmo jeito E é legal de falar também Que você pode fazer Essas técnicas Que funcionam Mas até as imagens Que eu não vou me estender Tanto aqui Mas tem diferentes formatos De imagem Que você pode usar Até as imagens Não me engano Acho que o MOSJPEG Quando você exporta ele Você consegue ter o tal Do carregamento progressivo Então por mais que você esteja Carregando a mesma imagem Sem carregar esse Placeholder Que o Will falou A imagem vai Progressivamente Pintando os pixels Na tela Desde o primeiro byte Que chega do servidor ali E ela vai se constituindo Até ficar a imagem Interinha de novo Beleza Isso é praticamente O que a gente falou De uma técnica De uma forma De melhorar o carregamento Pode ser É que envolve Muita coisa aí dentro Para como melhorar O meu carregamento Porque aí depois disso De carregamento Tem várias coisas Aí depois tem Interatividade Inclusive ainda Nesse ponto Tem outros aspectos Que inclusive Acontecem antes disso Você tem que ver Não é só a imagem Para você ter o First content Mini full paint Você tem que ter Você tem que Melhorar o time To first byte Então quer dizer que Às vezes o seu servidor Pode estar demorando muito Então se você melhorar O seu servidor Você Por consequência Porque você tem que pensar Nisso como se fosse Uma fila De eventos Uma coisa acontece Depois da outra Então se você Melhorar o que acontece Antes Você consequentemente Vai melhorando O que acontece Depois Então O parsing time Porque quando O seu browser Está baixando bytes Que são strings Ele vai ter que interpretar Esse string Para transformar Esse string Em elementos visuais Então Se você Faz um dump De HTML gigantesco Também conta Se você tem Block rendering Por exemplo Se você tem um Javascript no header E ele está Sendo colocado De forma síncrona Enquanto o browser Não fazer o download E o parse Daquele javascript Ele não vai continuar Para a linha seguinte Então tudo vai demorar Então por isso Que você tem Essas tags De defer Async No script tag Para ajudar A fazer com que Esse processo De interpretação E compilação De javascript Seja Meio que Postergado E a gente pode Até a linha Aqui E jogar mais palavrinha Não é bonito Para a galera Procura no google Que esse processo Que o Will está falando Principalmente do ponto De vista de performance A galera se chama De critical handling path Que é um momento crítico Onde o navegador Começa a ter acesso Ele pegou o acesso Do seu HTML ali E ele vai começar A processar linha a linha Para entender o que tem Então tanto o javascript Quando ele descobre O arquivo script Ele para tudo O que ele está fazendo Para processar Esse arquivo javascript Porque o browser Processa a linha a linha Do HTML Então se ele descobre Uma tag de texto Ele vai aplicar Esse texto na tela Se ele descobre Uma tag script Ele precisa processar Essa tag script No padrão ali Porque ele não sabe Se essa tag script Vai mudar o que ele Está desenhando depois Então é por isso Que por padrão O javascript tem Esse comportamento Blocante ali E não só ele Acho que o erro Que todo mundo Já tomou uma vez na vida É o You have a CSS Render blocking Que é porque Você carrega um arquivo Do CSS tão grande No topo do seu site Que quando o navegador Pega ele Do mesmo jeito Que ele para Porque o javascript Pode mudar Tanto o visual Quanto a marcação O CSS vai definir Como que uma estrutura Interna do navegador Que define os estilos Vai funcionar Que tem o nominho De CSSOM E tudo mais Enfim Vai ter vídeo na descrição Se vocês quiserem Ver um pouco além Mas isso também Tem um impacto Para você Fazer a renderização Do browser E tem técnicas Para você fazer Até o seu CSS E carregar de forma Sincrona Tanto que Fazendo um paralelo Que eu tinha trazido Aqui Antes do LCP Vim como métrica Esse conteúdo Above the Fold Da primeira dobra Como se fosse um jornal Que eu tinha trazido aqui Veio muito forte Com a ideia De você separar O CSS Dos primeiros componentes Da primeira parte visual Que aparece no seu site E carregar ele direto Inline no seu site Porque Você tira o custo De fazer esse request Tira esse processamento A mais que você faz Do servidor E como você baixa ele Junto com o HTML O navegador vai ler Linha a linha Vai processar Esse CSS do topo E vai já estar preparado Para que quando ele Pegue essas primeiras tags Que definem o cabeçalho Do seu site O menu ali Ele já vai renderizar Essa parte mais bonita E aí fica exatamente O exemplo do Will Do apresentador De jornal de TV Que ele está com a parte Do topo bonita E a parte de baixo De samba canção Mas aí eu tenho Eu tenho uma pergunta Para fazer para você Para se desafiar Mas eu vou te desafiar Só depois do Muralzinho Ah, beleza Muralzinho Muralzinho Vamos lá Se não a gente Se deixar A gente não vai para o Muralzinho Bora Muralzinho E chegou aqui o que Para você que está ouvindo a gente O Muralzinho Mais um aqui Mais um pause Na nossa programação Né Nossa programação Toda sexta-feira Não sei como dizer Sexta-feira Porque de dia é diário Semana é semanal Sextário Sextário Muito bem A sua programação Sextária Aqui, né Toda vez tem O nosso Muralzinho Do DNI Para a gente falar Um pouquinho aqui Dos nossas Nossas pessoas Nossas empresas Que colaboram Para que esse áudio Chega como? Chega desse jeito Assim, ó Olá, ouvintes Tudo bem? Chega dessa voz macia Essa voz que, né Toca o profundo da alma Né, pessoal? Então A gente precisa do quê? De edição A leitura de cartinhas Do Frota Exatamente É a leitura de... É o nosso querido Lombardi falando, né Mas Oi, ouvinte Você está ouvindo? Deve na estrada O Léo já deve ter aplicado Um efeitinho aí Que ficou, ó Tá bem ruim Essa imitação aí Parecidíssimo Tá bem ruim É por isso É por essas vezes Que a gente tem que ficar Regravando o Muralzinho Entendeu? Porque o cara Já ouviu isso Pela décima vez Já vai ficar puto com isso Aí tem que fazer o quê? Gravar de novo Exatamente Exatamente Mas é isso, né A gente Essa vírgula sonora Essa vírgula sonora Do Edu É a melhor, cara Exatamente Exatamente É um misto de... Entendi Tá bom então Você está lá, Cláudia Mas muito bom A gente vai agora ouvir Um pouquinho, né A palavra dos nossos anunciantes E já voltamos Com o nosso episódio E o que falar Da revelo, né, Ramon A revelo É aquela... É a nossa parceira aí De anos já, né Eu acho que já dá Pra colocar assim Como anos, né E não mais meses, né Então a revelo Tá junto com a gente E a gente gosta muito Da revelo Por conta da característica Do produto, né Que ela é realmente Ela é interessante Pro nosso público aqui Pra você que é Programador ou programadora Então... Como que funciona, Ramon? Explica aí pra galera aí Como que funciona a revelo Cara, a revelo É uma plataforma Muito bacana Porque ela conecta As empresas Que tem vagas disponíveis aí E estamos no momento Do mercado aquecido Então fica a dica aí Tem muitas vagas Acontecendo aí Muitas vagas bacaninhas Pra você Com os candidatos Então você entra lá Faz o cadastro na plataforma Coloca suas informações Bota sua pretensão Bonitinha lá E aí você começa A receber aqui, ó Contatinhos Eu não consigo Não consigo fugir Dessa analogia Aí você começa A receber aqui Os contatinhos aí Das empresas Pra fazer o seu Processo seletivo Então se você Tá procurando Uma recolocação Ou uma colocação Tá procurando Uma vaga nova aí Tá querendo mudar de trampo Dá uma olhada lá na revelo Dá uma considerada Que a plataforma dos caras É, ó Bacaninhas Exatamente Quando você Quando você Tava falando Do contatinho Eu só consegui lembrar Do Léo Santana Com a Anitta, né, cara Oi Te liguei Deve tá ocupadinho Tudo bem Tá com outro contatinho Eu só consegui lembrar disso, cara Desculpa Obviamente Ela vai longe De volta, né Então Quem sabe O contatinho É a empresa Buscando você aí Pra uma vaga sensacional Através da revelo Então entra lá revelo.com.br E o Stickers Deves, Ramon O Stickers Deves Tá sempre com a gente Também É aquela coisa, né Se não tem adesivo Na sua máquina Não é Você não é programadora Nem programador Essa é a verdade É isso, né, Ramon É isso que é verdade Tem que colocar lá Porque, cara Você coloca o adesivo No PC Ele aumenta a produtividade A máquina roda mais rápido A memória Dá um overclock É maravilhoso, cara Tem que botar Entendeu? Tem que botar Vira sênior na hora Vira sênior E palestrinha É isso Colocou adesivo Já era Já ganha a badge aí, né Porque você cola, né É um adesivo É uma badge, né Então é isso Mas tirando as brincadeiras aqui Se você quiser comprar adesivos, né Voltados aí à área de programação Ou qualquer outro, né Tem vários lá dentro dos stickers devs Mas você pode usar o nosso cupom de desconto Dev na estrada E você ganha um descontinho lá no carrinho Então, eu não vou falar quanto que é a porcentagem Porque você vai ter que descobrir lá Entra no site Você coloca o cupom E plau Aí vai aparecer pra você Beleza? É isso E comprem Se comprar e botar alguma coisa Manda foto Marca a gente nas redes sociais lá Pra gente ver esses badges maravilhosos Muito bom É isso mesmo Acho que é isso então, né Ramon A gente tem essas empresas maravilhosas com a gente Suportando E se você quiser também divulgar aí Pra sua empresa Ou, sei lá Tem algum projeto seu aí Que você queira divulgar Aqui no Dev na Estrada A gente tem o nosso Media Kit Você pode entrar em contato com a gente Então essa área do muralzinho É pra você Empresa Acho que mais focado das empresas mesmo, né Ramon? Que querem divulgar algum serviço Algum produto Que seja voltado aqui pro nosso público Você vai ter as informações lá no nosso Media Kit Entra lá em contato pelo site Ou pelo nosso e-mail Contato Arroba Dev na Estrada .com.br Bora voltar pro nosso episódio então, Ramon? É isso, vamos Tem muito assunto bom aí Vindo aí Olha Foi legal esse recado e tudo mais Mas eu quero treta Eita, o Will vai mandar tomar meu cu agora Ué, que isso? Não, mas eu não O que eu tô querendo dizer É legal isso Mas Legal mais É que eu gosto de desafiar Como é que eu posso dizer? As soluções de caixinha, entendeu? Ah Porque o que eu quero dizer é o seguinte Tanto pra isso Como pra algumas outras coisas Que a gente vai Talvez abordar mais pra frente Tem formas de você interpretar No caso do CSS, por exemplo Eu conheço muita gente Que achou isso uma boa solução E transforma isso num santo grau Que implementa isso em tudo quanto é lugar Aí você tem um bloco, sei lá De 15, 20 kilobytes de CSS na sua tela Que você realmente não precisa Só porque o cara tá fazendo inline E eu acho E por exemplo Se você tem, por exemplo Um servidor que te entrega um HTTP2 Você não vai precisar fazer isso E aí tem uma outra técnica Que eu acho Que pra mim Me parece um pouco mais interessante Que é você colocar a script O script A tag style Ou a tag link Bem Uma linha antes do Do componente Vamos dizer Ou do módulo Que você vai usar Então por exemplo Vamos dizer que a gente tem Um módulo do hero Então antes Uma linha antes do hero Você tem o link Style Daquele Entre aspas Contonente Ou módulo E isso também vai Evitar Com que você tem aquele Se não me engano É Flash of Unstyled Components Alguma coisa desse tipo Esqueci o nome do acrônimo Que ele pisca? Isso Às vezes ele pisca Você tem um Flickering É Como se fosse um flickering Que por alguns milissegundos Você tem o conteúdo Sem estilo nenhum Aí de repente Ele fica com estilo Isso acontece Porque às vezes a pessoa Inadvertidamente Ela coloca o O inline CSS Num outro lugar Que não Antes Logo antes Do componente Eu acho que isso É uma boa Assim Eu não estou falando Que a solução Que você falou Não é boa Mas eu estou Apresentando uma outra Está fazendo um trade-off Vamos colocar um contraponto Exatamente Por exemplo Tem uma outra discussão Que o pessoal fala Sobre Ah não Brócolis É bem melhor que Gzip Agora eu só vou falar Brócolis Para quem não é íntimo É o Brócolis Só para deixar claro É O Brócolis É bem melhor Que o Gzip Mas aí você tem Que ter o trade-off Que por mais que o Brócolis Ele faz A compressão dele É melhor Para descomprimir Você usa mais CPU Exato Será que isso é o melhor Para você entregar Para um dispositivo Que tem De baixa capacidade Então São esses trade-offs O que eu estou falando Para quem está nos ouvindo É que eles precisam entender Como cada coisa funciona Para decidir o que é melhor Para o usuário final Exato Eu estou aqui Batendo pau Para o Google agora E eu queria falar aqui Que o maior bug da minha vida Foi quando todo mundo falava Que Gzip era melhor Do que nada E aí eu vi Que eu fui baixar Acho que era um CSS Pequeno Alguma coisa assim E aí O tempo total Para processar esse arquivo Ficava maior Do que se eu baixasse Ele não comprimido Porque o arquivo Era tão pequeno Que o esforço De comprimir o servidor Baixar pela rede Descompactar no browser Para parciar Era maior realmente E você consegue Testar isso Minha dica é Tenta ver algum Tutorialzinho rápido De Docker Alguma coisa assim E você consegue Configurar um servidorzinho Local na sua máquina Nossa virou complexo Docker e Nginx Agora fodeu Mas enfim Tem tutorial Eu me comprometo A tentar fazer Um bagulho desse E fica de olho Lá no canal Comprometo Compromisso aqui Só um outro exemplo Que foi um tiro Que eu dei no meu próprio pé Não é sério Eu estava Eu estava A gente tem Vocês tem Vocês conhecem Essas aplicações Que tem Vamos dizer Uma aplicação React Tem um initial state Gigantesco Que é um JSON Um JSON Gigantesco Aí eu falei assim Pô galera Esse JSON Não dá Se a gente está Gastando tempo Para partir Esse JSON Aí O pessoal falou assim Ah tá Mas como é que você vai resolver Eu falei Não Tem um shortcut Que a gente pode fazer Que é Em vez de fazer O output Isso aí é bem baixo nível Vou dizer Em vez de a gente fazer O output do JSON A gente faz O output do string JSON Porque a gramática Do parses Do string JSON É menor Que a gramática De parses Do objeto JSON Porque no objeto JSON Você presume Que você tem funções Então é a gramática Do JavaScript Do JSON É uma gramática menor Aí na teoria Era boa Mas quando eu fui aplicar Eu fui medir Não fez diferença nenhuma Nenhuma Então tudo que a gente fala aqui Não tome como Santo grau Você tem Verdade Porque assim Às vezes Assintoticamente Você está falando Que funciona E assintoticamente É provado que é melhor Mas na hora que você vai Na prática Não faz tanta diferença Então o esforço Não vale O resultado Entendeu Então vale a pena Você procurar Outras formas De você atingir Uma performance melhor Para o seu site Que não O que está escrito Na solução de caixinha Boa A gente está falando bastante Eu acho que a gente acabou Ficando muito preso É uma parte ainda De carregamento O Will até colocou Uma parte De pensar Você tem que pensar No celular Que a pessoa está usando Até E tudo mais Que isso até remete A interatividade Porque Pensa que você também Com a aplicação Maluca Com o framework Da sua escolha Não vou colocar Um react aqui Mas um framework Da sua escolha Elas vão ter E que Simplesmente Você está usando O máximo que você sabe Ali E de repente Está lento Porque tem um monte De coisa acontecendo Ao mesmo tempo ali E a interatividade Daquela aplicação Ela simplesmente Vai para o buraco Então Até isso Você tem que saber Executar por demanda Um caso Um caso Acho que bem comum Eu vou até Dar um nome No framework Aqui agora É a galera Que trabalha Com o Angular Por exemplo Tipo o Angular Assim A ideia aqui É você tentar entender Qual o Angular Você está falando Do Angular Ou AngularJS O AngularJS Não existe Ele é um pedaço Da história Que só conta Para a história Meu agora Gente Pelo amor de Deus Nossa Não fala isso Cara Pagou muitos boletos Não é que assim Se você está sofrendo Com o AngularJS Pelo amor de Deus Toma cuidado Mário Não vou entrar nesse assunto Tá bom Vamos lá Existe o AngularJS Ele está lá ainda É possível de usar ele Mas estou falando Do Angular Angular O 2 em diante Tá bom Beleza Tap script da vida Isso Exatamente Então o lance é Ele tem lá Por debaixo dele O tal do XJS Por exemplo E acho que o caso Mais comum Que eu já vi Na minha vida De vir e mexer Alguém pingar Na consultoria Falando que o negócio Está explodindo Ou está tomando Memória É porque a galera Começa a usar Os tal dos observers Que eles tem lá No RxJS E a galera esquece De fazer o unsubscribe Daquela parada Só vai chumbando Só vai enfiando E você esquece Que cada coisa Que você vai adicionando Para se escutar Ali na página O observer Ele está É um observer Ele está esperando Alguma coisa acontecer E para disparar Um processo Tudo isso aí Tem custo de memória Sabe Então as vezes Quando você faz Só a sua home do site Quando você faz Só aquela página Simples de entrada Do bem-vindo Do painel de admin Está tranquilo Quando você vai Para os gráficos Agressivos Que a galera Começa a querer Clicar E fazer um monte de coisa Aí o Filipe Chora muito ver Exato Tanto para a galera Se quiser dar uma olhada Em memória Você pode olhar O DevTools do Chrome Lembrando o Will aqui Do Chrome Que tem uma aba Em memória Então você consegue ver A memória Do quanto está consumindo A sua aplicação Ali do browser Então vale a pena Dar uma olhada E pensando nisso ainda Que a galera Tem muitos A galera se esquece Que no final O firmware Está gerando ali Um HTML Peraí Só um segundo Só um segundo Opa Se você estiver No Firefox Tem uma tab De memória Lá também Vocês podem ver Tudo no Firefox Também Pronto Tem inclusive Do Safari Aí eu já não sei Porque eu não usei Tá bom Não O Safari é bom sim Para programar Confia Não As últimas raivas Que eu passei Desenvolvendo Foi com ele Mas beleza Só pegando um ponto A parte de carregamento Interatividade Tem a parte de Estabilidade visual Visual stability Mas no final O que eu acho Que é importante É assim Para que tudo isso Tem uma parte Que é importante Que em relação ao Google O Google que inventou isso O que a gente falou O Google inventou Foi lá Criou essas métricas Tudo legal Por que? Porque o Google Tem o maior buscador Da internet Onde todo mundo usa E a partir do meio do ano Agora Acho que era Era maio Não sei se foi para junho Ou julho Isso vai fazer parte Da questão de Ranqueamento Dos sites No buscador Então isso é algo Importante Sei lá Se você Trabalha com alguma coisa Uma aplicação Que não é um produto Muito específico Que precisa de login Nem nada Mas algo que precisa De ranqueamento E tudo mais Do Google É bom você levar Em consideração isso Porque vai pesar Na sua No ranking Que a gente até falou Um tempo atrás A gente fez isso Sobre esse jogo Então é importante Dê uma olhada Que a partir do ano Vai ser algo Obrigatório E vai pesar Então pode Assim Se o seu site Se o seu site For uma carroça Literalmente Ferrando memória Da vida dos outros Do celular de alguém Vai complicar E isso não é muito legal Bem A gente falou Bem A gente falou Deu uma introdução Legal do WebVitals Tudo mais O que compõe ele Com loading Interatividade E tudo mais Que ele faz parte Mas Vamos pensar o seguinte A gente até falou Uma parte De performance Dinheiro Até aqui Pensando O quanto A gente pode pensar Assim Grozelhando Tá Que eu gosto O quanto WebVitals Tudo isso Pode realmente ajudar Em questão De Vamos dizer assim Ganhar dinheiro Ou economizar dinheiro Que dependendo Pode pesar um pouco Eu vou tentar trazer aqui Que acho que Uma coisa que Eu fiquei mais próximo Esses tempos Que acho que Muita gente que trabalha Às vezes não fica tanto É tentar entender Um pouco da métrica Do negócio Quando tu fala aqui Performance da dinheiro Você tem que entender Um pouco do porquê Das coisas Então sei lá Quando você trabalha Num produto Que você ganha dinheiro Quando o seu usuário Fica no longo prazo Que acho que é Basicamente todo mundo Então vamos supor Que você vai criar Conta num site De vídeo Ou um site Que você vai guardar Seu dinheiro Alguma coisa assim Então existe um custo Que você paga Pra trazer esse usuário Pra dentro E uma vez que esse usuário Tá dentro da plataforma Existe um custo Pra ele Que você paga Pra conseguir manter E uma expectativa De retorno Que ele vai dar Em x tempo Então tem esses dois pontos aqui O custo pra trazer O custo pra manter E o quanto que ele vai Te dar no longo prazo No geral Pra sua empresa Fazer sentido O custo que você paga Pra trazer Tem que se bancar Porque senão Você vai estar pagando Muito pra trazer Um monte de gente E vai estar só Jogando dinheiro no ralo ali Ou pode ser que No longo prazo Sem expectativa De quando você passa X número de pessoas Dê dinheiro Mas já começa a entrar Em coisa financeira aqui Mas o ponto é Se você tá pagando X custo de publicidade De ad no Facebook De ad no Google E outras coisas E agora quando chega Na sua aplicação Começa a não fazer A aplicação no formulário Porque o seu site Tá demorando pra carregar Ou ele tá demorando Pra responder Ou ele tá Num dispositivo Um pouco mais antigo Que faz sentido Pro lugar que você trabalha Conseguir dar suporte Por questão de conseguir Chegar em mais pessoas E tudo mais Você começa a perder pessoas Porque em algum momento Do funil de conversão De marketing ali Ela viu o anúncio Ela veio no seu site Mas ela não conseguiu Carregar o seu site Então você pode perder ali Por outro lado Você pode perder também Quando a pessoa tá Dentro da sua aplicação E todo dia Ela começa a sentir Que tá lento Que tá um processo moroso Pra ela fazer Qualquer processo dentro E isso vai incomodando a pessoa Se algum dia Ela cair no funil De outra empresa E sentir que é mais rápido A tendência dela Sair da sua aplicação E ir pra outra É muito maior E você consegue aplicar isso Tanto pra uso De aplicação comum Seja igual Eu pego aqui De exemplo de e-mail De vídeo Quanto pra um e-commerce Então se você sente Que o e-commerce Dá a resposta direta Pra você É fluido nos processos dele Você consegue comprar rápido E sentir que tem Uma segurança no processo E que é responsível Que você tá fazendo A tendência de você Voltar a comprar ali Acaba sendo maior Então o custo que você pagou Pra trazer esse cliente Acaba se pagando Porque ele vai usando Os recursos que você tem ali Que de alguma forma Dão dinheiro pra sua empresa E o ideal é você Manter o usuário O mais feliz do possível ali Porque se um dia Ele ficar triste E quiser experimentar outra coisa Pode ser que ele não volte Usuário feliz E dinheiro na mão Exatamente Olha só que coisa linda É isso aí Uma coisa que a gente poderia Até aproveitando Acho que isso aí Ficou bem claro já A questão de conversão E tal A questão de até Você tá envolvido Com o negócio do produto Mas até trazendo Pra parte técnica A gente pode pegar também Porque a gente falou Bastante da parte De carregamento Mas tem um lance De performance budget Que a gente podia também falar Porque isso Performance budget A gente pode falar disso A gente pode falar também De questão de Monitoramento contínuo Porque isso envolve também Porque Isso vai pegar Uma parte de performance budget Porque a gente pode colocar aí Alguém quer falar? Cara Acho que os dois pontos Que você trouxe Eles estão muito ligados E tem mais um Que é a degradação inevitável Então sei lá Pra quem gosta De coisas do espaço Ou já viu Sei lá Cosmos Calsergan Coisa assim Em algum momento Você vai falar Sobre entropia Que é aquele lance De que Tudo que tem Tende a desordem ali As coisas só vão se desorganizando E com código é a mesma coisa A gente sabe que com código No dia a dia Se você não tem um limiter Pra garantir qualidade Se você não tem teste Se você não tem coisas Que ajudam A evitar que as coisas Se destruam A tendência é tudo Ficar uma merda E com a performance O que eu mais vejo acontecendo Na maioria das empresas É Uma vez a cada seis meses Junta os dev E fala Aí a galera vai Cadastra 70 tarefas De melhoria de performance Faz tudo E daqui seis vezes Faz de novo E daqui seis vezes Faz de novo E fica pra sempre repetindo Eu acho que é o caso mais clássico E você que deve estar ouvindo aqui Provavelmente se identifica E nesse fluxo que a gente fica De ficar pra sempre refazendo Você tem que parar e pensar Pô Antes de ficar só fazendo Por que você tá fazendo? Você tá fazendo Porque O site mais lento Faz as pessoas não converterem E você perder dinheiro Quanto mais lento Que faz as pessoas não entrarem E aí você começa Melhorando a performance E tenta entrar Beleza O ponto de estabilidade Que a gente tem Das pessoas Sei lá A gente carrega X pessoas por mês Se eu olhar a performance Quanto a mais Que começa a vir De gente por mês entrando Claro que isso tem Vários fatores de impacto Mas é um ponto Que você pode olhar E você só vai conseguir Ter certeza Do quanto que você tá Melhorando de verdade De performance Se você guardar O histórico das coisas Então pra evitar Essa degradação Inevitável das coisas Você tem que ter Um monitoramento contínuo Das coisas E você tem que definir O quanto que é o limite Que você pode perder O tal do performance budget Por que? As vezes Você vai fazer Uma troca de marca Uma parada assim E muito rápido Você precisa mexer Em muita coisa E trocar imagem E botar uns negócios Deus no comando Assim E as vezes Carga pouca performance Mas você como time Tá consciente De que o seu budget Era bater até tantos Kbytes de Javascript Era o tempo Da latência ser tanto E se você começa A aumentar isso Dado alguma ação Que você tomou Vai ter que pingar Um alerta vermelho Em algum lugar Ou alguém do seu time Vai ter que ficar de olho Num gráfico ali Pra você ver que Aqui a gente passou do ponto A gente precisa voltar E isso tem que fazer parte Do seu processo de trabalho Porque se você não fazer Isso é uma parada Contínua no seu dia a dia A tendência é que A cada 6 meses Você vai fazer E esse trabalho De cada 6 meses Vai ser um trabalho inútil Porque você gasta 6 meses pra ver estragando E as vezes o que você fez De bom Só durou um mês Ou durou uma semana Quem sabe Então Pra ter realmente valor Você fazer melhorias de performance Você tem que ter monitoramento Eu acho que se você não Eu vou cagar a regra aqui agora Se você não tem monitoramento Você tá investindo em performance É perda de tempo Como você pode resolver um problema Que você não sabe qual é o problema Exato Você não sabe o quanto que é É isso E como você vai andar É a mesma coisa Se você entrar dentro de um carro Encher o tanque de gasolina E andar até acabar E quando acabar a gasolina Falar Caramba acabou a gasolina Cadê o posto de gasolina Exato Não faz sentido isso Entende Então é meio complicado Agora De casos práticos Beleza Como eu posso definir Meu performance budget Aqui em casos práticos A gente pode pensar Com um bundle da vida Que você pode definir Tipo um webpack Que você consegue definir Tamanhos do arquivo E aquela coisa Que te dá erro Ou warning Por exemplo Tem o lighthouse Que você consegue Com o lighthouse Integrando com o seu CI Colocar Sei lá Vamos dizer assim Budgets Pra tamanho de imagem Tamanho de JS E tudo mais Então tem todas Umas maracutaia Que você consegue fazer Pra ir medindo E tendo essa garantia De monitoramento Então dá uma olhadinha Aí no seu webpack Como você tem olhado Como você está garantindo Se ele está dando warning Quando ultrapassa o tamanho E também Se você não está usando O lighthouse Ou qualquer outra coisa Que você queira usar Possa te ajudar aí No momento que você está Desenvolvendo ali No dia a dia Acho que o Mario Pode falar que a gente usa O lighthouse é muito bom E ajuda bastante No dia a dia Garantindo ali Dando os avisinhos Que a gente precisa E até falando de ferramentas O próprio Google Fornece Não sei se é o Google Está falando abobrinha Porque eu estou com sono Mas ali no site Do web.dev Barra Vitals Eles fornecem Uma dependência mesmo Chamada Web Vitals Que você consegue Enviar pra API Os dados Os três principais dados Que o Web Vitals Pede Que seria o LCP O FID E CLS É isso E ele vai fazendo Esse monitoramento Pra você Pra você Não perder De vista E saber O porquê Que você está Precisando fazer Alguma tarefa Sobre performance Que foi o que o Mario Acabou de explicar também Boa Isso é bem legal Ainda a gente falou Do lighthouse Tem algumas ferramentas Pagas pra ajudar Com performance Tem o Calibre Tem o Speed Curve Mas aí vai Da empresa ter dinheiro Porque nada é barato É tudo em dólar E real não está valendo nada É O Web Esse que eu acabei de citar É do Google mesmo Está aqui Google Developers Boa Boa Coisa linda Nada melhor do que o Google Fuxicando o nosso código Pra falar o que está bom E o que não está É isso que dita as regras Se você não tiver rápido Pra ele Você está perdendo Eles estão ditando regra Porque eles podem Então é nada mais justo Que eles também Colocar o caminho das pedras E que coisa Que documentação Que assim O Web.dev Pra web Desenvolvimento web É muito bom Que tem Lógico que eles fazem Tem um jabá deles ali também Mas é muito bom Que tem várias dicas Vários trade-offs Vários aprontos Pra você poder olhar E melhorar A performance do seu site Desenvolvimento e tudo mais E é bem interessante Porque antes A documentação Muita coisa do Google É bem ruim Mas é bem legal Várias dicas Por exemplo O Angel's Money Um dos desenvolvedores do Google Fala muito sobre performance Assim Eu recomendo que vocês sigam Ajuda bastante Várias dicas ali Ele bate Ele lançou até um livro Sobre imagens Porque acho que Independente da técnica De qualquer coisa que a gente faça Imagem ainda é um belo problema Que a gente tem na web ainda Ainda mais com Com monitores malucos aí Com densidades maiores A cada dia Eu não vou nem xingar a Apple Nesse episódio aqui Quem mandou lançar um monitor Que parece uma TV De 70 polegadas Em 22 Tá tudo bem né cara O que que é Um monitor de 5 mil dólares Queria Queria Mas enfim Mas acho que é isso A gente passou bastante Sobre performance Do Web Vários A importância que tem Se alguém quiser Dar algum Alguma Última palavra aí Só acrescentando também Que eu tô navegando aqui Enquanto Eu falei que eu tava Só de orelha né Mas eu tô de orelha aqui E fuxicando as coisas E esse próprio site Ele tem vários Parece que é o curso De Sobre performance mesmo né Então ele fala do Web Vitals Fala de métricas também De como tirar essas métricas Experiência do usuário também Tem várias coisinhas lá A gente vai deixar o link Na descrição Pra quem não conhece Entender do que se trata Eu não sei se tem versão Tem versão portuguesa isso aqui? Pô é o Google né Deveria ter Tem Geralmente tem Não tô achando Sério Vamos ver se tem Mas geralmente tem Ô Google Ajuda nós Cara Brasileiro já sofre tanto Mas tem Tem bastante coisa lá Não tem muita coisa O que a gente falou Foi só pincelada né A gente só gruzelhou aqui E falou pra dar um Pra estigar né Pra pessoa Pra galera poder dar uma olhada E ir atrás E ver Porque só uma página Do Web Dev Falando sobre performance Passa por cima do que a gente falou E debulha e mergulha Entendeu? Então é muita coisa legal ali Se eu não me engano Tem até acessibilidade aqui Se meu Open English Tiver funcionando Tem até sobre Acessibilidade E tudo mais Bem legal A gente vai deixar o link Na descrição pra vocês E claro eles tem um jabá aqui Ah não Tem pra React também Frameworks React Tem Ô Google O Google tava aí Participando com o pessoal Da Vercell Da NextConf Pra anunciar as paradas Que eles tão fazendo Então o Google tá cada vez Mais perto dos frameworks Não só React Não é só React Tem View também Que legal O View pelo Next O próprio Angular né Que tá na casa deles lá Então você que trabalha Com frameworks E a gente aqui Dando hate De frameworks Quantas grandes empresas Tão se unindo É isso Não Calma Ali é Angular React E View Mas não o Angular JPS Eu não dou hate Pra nada Eu não Eu só quero Gente no final Você ganha dinheiro Escrevendo HTML E eu só quero Pagar minhas contas Pagar os aluguel E ficar feliz Eu só quero ter um lugar Pra morar Comer bem E é isso aí Nossa A gente tava falando De performance Eu acho que Foi bem performático Esse episódio É tão performático Que já acabou a energia Aqui Tá todo mundo agora Só falando Seus desejos Aqui Então gente Vamos encerrar Aqui por hoje Vamos dar por hoje Aqui Eu acho que a galera Acho que quem tá ouvindo Aqui ó Vamos economizar uns bytes Quem tá aqui Já tem muita coisa Pra acompanhar Muita coisa pra ver E é isso Isso acontece Quando você grava Dois episódios De um dia só É isso Falou cara É isso É isso Ah eu participe Dois episódios Uma live e um vídeo Grava dois episódios Faz uma live ainda Eu fui esperta né Trouxe ele aqui E só fiquei Só fiquei ouvindo Faz aí se vira né Eu tô economizando os bytes Daqui da performance Tá vendo Exato Tchau Fechou vai Acabou Falou gente Muito obrigada E até a próxima Um abraço no coração Bebam água Valeu Esse podcast foi editado Por Aerolitos Edição inteligente E até a próxima E até a próxima